A Polícia Militar prendeu um homem apontado, né, de cometer uma série de furtos em estabelecimentos comerciais no Vale do Bucuri. Imagens de um circuito de monitoramento ajudaram os militares a identificar o suspeito. Um dos alvos foi um supermercado, né? É uma série de furtos, né? É, vamos ver aqui na reportagem Balança. O homem preso pela PM na madrugada é suspeito de uma série de furtos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais no centro de Teoflotone. Numa única noite, três crimes. De acordo com a polícia, o homem é suspeito de ter praticado pelo menos três furtos em uma única noite. Mas por conta do comportamento dele ao invadir os estabelecimentos, ele pode estar envolvido em mais cinco. Num total de oito em menos de uma semana. Há nove anos, Eduardo tem uma loja de produtos de pesca na rua Francisco Sá. Um vizinho o informou que a loja amanheceu aberta. Hoje, na parte da manhã, aproximadamente às sete horas, teve um colega lá, próximo, que é Marco Aurélio. Ele me ligou, perguntando se eu estava dentro da loja, que viu a porta do meio lá encostada, né, que é a porta pequena. Aí eu falei, não, estou ainda não, foi só Eduardo. Então você vem correndo que eles arrombaram a sua loja. O comerciante recuperou tudo que foi levado pelo suspeito. Devido a ação rápida da polícia militar durante a madrugada, o trabalho exemplar que nós temos aqui na nossa cidade, da militar, eles já tinham feito a apreensão desse cidadão, que já tinha entrado em outros estabelecimentos, e constatou por meio da foto lá que estava o alicate, a chave de fenda, que é a ferramenta do trabalho que a gente usa, e também teve um celular que foi levado, que está junto com o equipamento. Celulares, ferramenta, quase mil reais em dinheiro, equipamentos eletrônicos. Todos esses materiais estavam com o homem preso na madrugada, segundo o tenente Paulo. Numas ruas adjacentes ao local indicado inicialmente na denúncia, o indivíduo foi localizado, foi abordado pela guarnição, e com ele foram encontrados ali, a princípio, sete celulares, é uma quantia de mais de 800 reais em dinheiro, né? E também alguns outros materiais. No supermercado, furtou garrafa de bebida alcoólica. Nessa outra imagem, ele se aproxima de uma outra loja para furtar mercadorias. Dos três furtos a estabelecimentos comerciais, em uma única noite, dois foram aqui na rua Francisco Sá, no centro de Teoflotone. O que a Polícia Militar recomenda é que os comerciantes atualizem, mantenham o sistema de segurança em bom estado de utilização. Os comerciantes, né, a gente recomenda que, sempre que possível, utilize esses sistemas de segurança, de vídeo monitoramento, de alarme, que isso aí facilita demais, em uma eventualidade, o serviço da Polícia Militar.